Boa noite, boa noite a todos, vamos começar mais uma live do Mentor Talk, conversas com os meus mentores, hoje a gente vai conversar com Júnior Croco, meu brother, boa noite Haroldo, meu querido amigo, vou ter que deixar o computador aqui ao lado, pois eu estou simultaneamente trabalhando, boa noite a todos, me ajeitando aqui, vida de empreendedor, estão me ouvindo bem aí, clica um por favor, boa noite, minha mãe na live, que legal, deixa eu tirar o som, boa noite a todos, daqui a pouco o Júnior, Júnior Croco, meu brother, um dos maiores especialistas em marketing digital, focado aí no nicho de academia, atividade física, boa noite a todos, a gente vai dar um show aí nessa live, chama o Júnior aqui, tá entrando, e aí bichão? Guarudo, eu tô e você? Tudo ótimo, o som tá bom, hein? Guarudo, sigo Guarudo, Guarudo é igual arroz de festa Esse daí é impressionante Cara, obrigado aí por participar dessa sequência de lives, tô chamando aí um pessoal que eu considero os meus mentores, né? Aí me perguntaram esses dias, ah, mas o cara pra ser mentor ele não tem que ser velho? Eu falei, não, pô, tem que ter um cara que te ensine coisas, que te agregue. Ah, mas o cara não tem que ser milionário? Eu falei, o Júnior é milionário, ele vai estar na próxima live. Aí a gente tá trazendo um pessoal de alto nível e tô feliz demais aí por você participar, você é um cara aí que eu conheci, vamos dizer, recentemente, que a gente estudou junto, mas que virou uma referência pra mim, pros nossos amigos ali e tem essa pegada aí do marketing digital, pras academias, pra atividade física, pô, e se tem um cara que tem o que falar nesse momento que a gente tá passando é você e queria que você se apresentasse aí pro pessoal, é, porque eu falo que nada melhor do que a própria pessoa se apresentar, porque é aquela opinião sincera, né? Manda bala. Olha quem tá aqui, velho bilate, esse homem é um espetáculo, meu Deus do céu, espetáculo, meu fã. Queridão, você, meu, eu sou seu fã, seu fã número um, de verdade. Cara, deixa eu me apresentar rapidinho, não tem muito o que falar não, que eu quero, na verdade, é compartilhar, eu acho que a nossa conversa aqui, ela é boa pra gente compartilhar. Quando a gente pensa em marketing digital, em negócios digitais, a gente tá falando sobre um modelo fundamental hoje pra qualquer empresa, né? E nos últimos seis anos, sete anos, eu vim desempenhando esse papel especificamente no mercado de academias, né? Estudos de boxe. Só que eu venho da área desde há 20 anos já como profissional de educação física. E sempre explorei essa parte de marketing, né? E quando a gente começa a entender o que é o formato de uma academia, estudou boxe, ela é uma empresa local. Então, na verdade, tem mais destaque, obviamente, por conta de estar mais tempo no mercado. Entretanto, eu tenho uma atuação também em empresas locais, né? Empresas, pequenas e médias empresas. Então, eu entendo o seguinte, o que é uma empresa local em que eu consigo virar de ponta cabeça, que a gente consegue construir? Se você precisa de um cliente, atender um cliente localmente, sei lá, dentista, salão, pequenos negócios, que é o que a gente tem demais no mercado, né? Eu consigo contribuir não só com estratégia, inteligência, enfim, tecnologia, mas a ideia é justamente a gente conseguir dar vazão, né? Um canal novo de aquisição de clientes, porque, normalmente, essas empresas, elas têm um único canal de aquisição, que é estou passando em frente. E, cara, estou passando em frente, hoje não rola mais, né? As pessoas, elas escolhem antes. E foi isso que aconteceu com as academias, né? Elas perderam muito, elas perderam muito com isso, justamente por conta de que a grande maioria esmagadora só tinha cliente vindo de quem estava passando em frente. Então, no momento que você seca, essa frente acabou, acabou o business. Então, uma empresa que não vende, morre. E se você corta a fonte dela de beber água, ela morre também de sede. Então, literalmente, é isso aí. E eu sou esse cara, eu sou um pai apaixonado pela minha filha, é um profissional apaixonado por ajudar as pessoas, casado. A gente tem duas cachorras infernais. E hoje eu dedico minha vida a treinamentos, né? Já há bastante tempo. A gente tem uma empresa de software, que é uma empresa que faz a parte toda de marketing digital, de forma automatizada. Então, a gente tira a parte técnica do cliente, né? E trabalha pura e simplesmente entregando tudo pronto, né? Acho que tem um amigo que fala o seguinte, que software, o sistema é commodity. Então, se é commodity, não toma pronto, porque o que vale mesmo é o que tem por trás. Então, a gente desenvolve uma comunidade muito poderosa, né? Empoderando as pessoas com as estratégias para utilizar a ferramenta. Isso, o pessoal não se liga. Fica uma briga muitas vezes de software, software, software. Só que não é isso que faz a diferença. A gente faz a diferença. É a cultura que tem por trás de uso. Então, é ali que a gente procura acostar as fichas. Ah, show de bola. Pessoal, vou pedir que vocês dispararem a ajudar a gente aí com os avianzinhos para o pessoal ter acesso a essa live. Se não assistir agora, vai assistir depois, porque eu estou deixando tudo salvo no feed. Aqui não tem essa, não assistiu, não vai ver e tal. Eu quero é deixar conteúdo bom na timeline, no meu histórico do Instagram. E eu estou salvando também no YouTube e depois eu publico. Júnior, cara, no passado, você fez o evento lá. Assim, cara, foi um dos melhores eventos. E eu fui em evento, viu? Eu fiz muitos anos de Herbalife, muitos anos de multinível. Acho que eu fui em mais de 500 eventos. E o Júnior, gente, convidou, vamos dizer assim, a nata do setor de fitness e de marketing digital ano passado. O Nélio estava lá no palco com a gente. E foi um dos melhores eventos, independente do tema que eu fui na minha vida, pela qualidade e, principalmente, pela vibe que a sala tinha, cara. Porque, assim, tinha o Nélio, o Gugu Estoco. E aí, um que me marcou que, coincidentemente, você estava com ele ontem. Eu estava sentado. O Júnior falou assim para mim. Ô, Rodrigo, senta naquela mesa ali e só assiste. Estou lá sentado, empolgado, assistindo. Só fera. Daqui a pouco eu olho na cadeira da frente, meu. Estava o Gustavo Borges. Tipo, super normal. Porra! Aí ele olhou assim para trás e falou, tudo bom? Eu falei, caralho, meu. Eu sou seu fã. É meu amigo, velho. E para ele eu pude falar, eu sou seu fã desde pequenininho. Porque eu ainda sou pequeno perto do cara. Porque o cara é gigante, né? Dois metros e lá vai fumaça, né? Cara, foi uma experiência. Eu falei, meu, posso tirar uma foto com você? Só que eu tirei a foto, comecei a conversar. Depois a gente... E assim, você promoveu um evento. E ali eu pude ver, cara. A gente pode falar um pouco sobre isso, né? Os mentores e esse network que você criou. O próprio ponto em comum que nós tivemos nesse ano passado foi a MBA que a gente fez. E aí foi muito legal porque, assim, você vai confirmar o que eu vou falar? A gente só teve contato com fera. Os caras que passaram lá foram geniais. Agregaram demais. Só que o que aconteceu de legal também? Uma das promessas desse curso era network, né? E aí eu achei muito legal que você foi um dos caras que estava ali como aluno para aprender e tal. Só que no dia a dia, meu, a gente trocava. E eu falava, cara, esse cara aí tem um nível. Todos os caras estão dando aula lá na frente. E aí que é o máximo essas oportunidades, né? Da vida de você interagir com essa gente. E num prazo mais longo, né? A gente ficou um ano ali convivendo semanalmente, intensamente. E foi o máximo. E aí teve esse ponto alto aí do evento que você promoveu na Amitya, né? Na Câmara Americana. E, cara, você só trouxe fera. E aí eu queria te perguntar isso, né, Juno? A importância e qual foi a diferença que fez aí nos seus negócios esses mentores, esses caras que você hoje convive ou que você teve contato, se você puder apontar um nome assim para a gente ter de exemplo e tal. Fala um pouco sobre isso para a gente entender. Cara, quando a gente pensa em network, primeira coisa, network é caro. Network é caro. Você não consegue fazer network e boas conexões em lugar que tem pessoas normais. O network com maior poder, ele está dentro de uma camada de pessoas diferenciadas. E pessoas diferenciadas, elas buscam outras diferenciadas. Aí você fala o seguinte, ah, Croco, mas eu não tenho dinheiro para investir, sei lá, para me conectar com essas outras pessoas. Então significa que você não é uma pessoa especial. Senão você dá seu jeito. Da mesma forma que eu também nunca tive grana para conseguir dar o próximo passo. E essa é uma coisa que a gente tem que ter na cabeça. A gente nunca está pronto para o próximo passo. Nunca está pronto. Então quando você raciocina, eu preciso estar pronto para dar o próximo passo, você está fazendo a maior cagada do mundo. Porque quando você ficou pronto, você já perdeu o time. O time, ele é fundamental nisso aí. Então, voltando à questão de network, as pessoas mais interessantes, elas estão em lugares diferentes, elas querem se conectar com pessoas diferentes. E para você ter o acesso, normalmente custa mais caro. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo das aulas que a gente fez na MBA. Pô, vamos puto em investimento. Só que, porém, você está numa sala com 10, 15, 20 pessoas e com um cara que, se você fosse contratar um cara lá na frente dando aula, é um cara que vai te custar 50, 60 mil. Só que aí você conseguiu estar em um ambiente diferente e ter um acesso diferente a ele. Por quê? Porque você não é o fã dele. Você é o cara que está, de igual para igual, aprendendo com ele, conectando com ele. Então, é uma pegada diferente. Então, quando a gente olha para esse lado, a gente começa a entender o seguinte, cara, então, onde estão as pessoas com quem eu quero fazer os meus networks? E aí, você tem que entender onde que essas pessoas frequentam, onde elas estão, quais são os canais de comunicação. Por exemplo, neste exato momento, eu estava conversando, fui levar um presentinho para um amigo que é diretor financeiro de um banco gigantesco. E, cara, a gente estava conversando sobre umas coisas internas lá e ele me falando de negociações, de coisas que, cara, nunca passaram pela minha cabeça e eram transações, sei lá, tipo, de múltiplos, múltiplos milhões. E eu, caraca, olha isso, o cara está do lado e eu estava explicando para ele como é que funcionava o digital. trocam. Então, essas trocas existem essa conexão, porque eu não sou bom em tudo, mas tem algumas coisas que eu sou muito bom e que você também é. Então, essa troca é uma comentoria, é um momento em que eu consigo trocar com você. E aí, eu passo a ser uma pessoa interessante para você e você é uma pessoa interessante para mim. Só que, qual que é o grande problema? As pessoas, elas não buscam aquilo ou quem ela não conhece ou o desconhecido. Ela busca o conhecido. Então, ela quer estar em um ambiente onde ela é melhor. E a grande sacada do network é você buscar onde você não é o melhor. Você é muito bom. Então, assim, esse ano, para mim, foi o pior ano do mundo porque os eventos foram para o Peleléu. E é um momento que, para mim, é muito importante porque essas conexões, elas vêm dali. O café que você toma, o vinho que você toma, o jantar que você está, a mesa que você está sentado, as conversas, as conversas, os grandes, todos os negócios que eu fiz até hoje, eles nasceram em mesas de almoço, jantar, uma conversa num evento, sempre foi assim. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma história para você entender a dinâmica. legal. E tem uma coisa que vai ser uma das coisas mais importantes que é um conceito de taker e giver. O giver é aquele cara que dá, e o taker é aquele cara que toma. Cara, o cara que toma aquele sangue... Olha, você vai... Pensa nas pessoas que vivem te pedindo as coisas, que é um puta de um pidão, que enche o saco. Sabe, aquele cunhado? É ele. Aquele primo? É esse. É esse aí mesmo. É esse mesmo aí. Ele sempre te pede, mas ele nunca contribui, ele não aporta. E aí, quando você tem um certo destaque, um certo nível, cara, um monte de gente quer te pegar coisas. E aí, você não consegue se diferenciar porque você acaba sendo mais um. Então, como se diferenciar na multidão? E aí, acho que vale a pena uma história para contextualizar isso aí. Estava eu em 2000 e... talvez 17, 16. 2016, RD Summit. Última palestra, uma das últimas palestras lá numa plenária com 5 mil pessoas. E aí, eu começo a ouvir um cara que é um cara esquisito, carequinha, meio corcundinha, esquisito, nerd, meio ruivinho aqui, cabelo ruim. E falando os negócios de produtividade, gestão do tempo. E naquele momento, eu estava desesperado que eu não conseguia fazer porra nenhuma na minha vida. e eu olhava assim, e falei assim, caraca, velho, olha esse cara, que monstro. Desesperado, assim, desesperado. Christian Barbosa. E eu falei assim, meu, esse cara, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Beleza. Isso passou, e eu falei assim, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que é ter um cara palestrando num evento meu. E aí, passou, mas ficou isso na minha cabeça. E aí, eu estava num grupo de caras de infoprodutos, e nesse grupo de produtores que faziam reuniões a cada mês, trocando ideias, figurinhas, e foi um cara lá para dar uma palestra. E esse cara era o Prado, o Rafa Prado. O Rafa Prado era um cara que tem muitas conexões e tal, só que naquele momento ele também estava começando. Só que era um cara que tinha uma lábia fantástica. E ele apresentou um monte de coisa lá, mostrou uns prints de resultados milionários. Eu estava começando no digital, eu falei, caraca, meu, esse cara, eu preciso desse cara do meu mentor. E aí, ele rodou uma aplicação para fazer uma mentoria com ele, e aí, eu assinei, eu quis fazer e tal, e ele passou o preço e eu falei, meu, eu não tenho dinheiro. Esse dinheiro é cinco meses que eu venho, em cinco meses, eu não tenho dinheiro. Mas eu fui lá e falei assim, eu vou fazer. Aí, eu não tinha o dinheiro, expliquei o meu projeto e tal, não sei o que, não, foi aprovado. Eu falei assim, agora eu tenho que arrumar esse dinheiro. Como é que eu tenho esse dinheiro? Aí, eu não tinha esse dinheiro. E aí, lá nesse grupo, tinha um cara que era um cara de e-commerce. E esse cara de e-commerce, ele estava indo mal o e-commerce dele e ele fazia site. Eu falei assim, é o seguinte, velho, eu tenho um monte de clientes para te indicar para fazer site. Vamos fazer o seguinte, eu, que eu fazia site, eu fazia um monte de coisa. Eu te mando esses clientes, você faz o site, fica com a grana e está tudo certo. Só que você paga a minha mentoria. Fechou. Eu mandei, acho que 17 clientes para ele. Foi a receita daquele mês dele, ele estava 100 clientes, zero. Resumo, foi o mês que ele mais faturou por conexão, mas daí não vai parar o negócio. Fiz a mentoria com o Rato Prado. Na conversa, discussão, ele falava umas coisas que eu não concordava, eu peitava e peitava e peitava e peitava e peitava e peitava e aí de lá surgiu o conceito, a academia cheia o ano todo. Foi lá que saiu essa palavra. E virou o que virou. E aí, ok, passado isso, fiz lançamento e tal, não sei o que lá, rola um lançamento num curso do Christian Barbosa. Quem está fazendo o lançamento? Quem está promovendo? Rafa Prado. Rafa, cara, eu acho que eu tenho um público de empresário que faz sentido para o curso dele. Posso promover? Pode. E aí eu comecei a promover o curso do Christian Barbosa. E eu falei o seguinte, Christian, o Rafa, você consegue um webinar com o Christian para eu promover o curso dele? Consigo. Aí eu fiz um webinar com o Christian, nunca tinha visto ele na vida de perto e três minutos antes ele entra na sala. E aí, tudo bom? Tudo bom? E aí, o que vai ser? Aí eu não conseguia falar com ele. Eu não conseguia falar com ele. Eu não conseguia. Eu não conseguia. Você está me entendendo que eu não conseguia falar com ele? E aí eu falei assim, velho, é o seguinte, eu tenho, aí eu expliquei quem que era o meu público, vou te fazer umas perguntas para promover o curso com a garganta seca. E aí, beleza. Aí, cara, eu comecei a fazer o webinar. Eu estava nervoso, né? E aí, quando eu comecei, eu não sei vocês, mas assim, quando eu estou dando aula principalmente ao vivo, cara, é como se eu estivesse presencialmente lá com a pessoa, meio solto pra cacete. E eu, fala galera, sejam bem-vindos, baraná, baraná. Cara, quando ele entrou para falar, ele falou assim, ele é sempre assim? Cara, nunca vi ninguém fazer desse jeito num webinar. Cara, você mudou meu padrão de entender o que é um webinar. Aí eu, beleza. Rolou o webinar e tal, não sei o que lá, terminado, ele deu um monte de feedback super bacana, eu falei assim, cara, conexão total. Beleza. Abri o carrinho dele, o que eu fiz? Mandei os e-mails, fiz todo o processo de lançamento junto com um afiliado. Bom, tinham uns 15 afiliados fazendo a promoção, um deles era Conrado Adolfo, o outro era o Mazini, o outro era, acho que era Camila Porto, só tinha o Rafa Prado, só tinha essa turma. Adivinha quem foi o top afiliado dele? Sem ter nunca feito uma venda de afiliado antes na vida. Pois é. Só que aí, caiu tudo direitinho, duas semanas depois, mandei a mensagem, ele me mandou, eu tenho uma cafeteira, ganhei o prêmio, ganhei uma cafeteira, até hoje, a cafeteira que tem aqui, a gente tem ganhado lá, falei assim, Cristo, estou ligando para agradecer a cafeteira e tal, não sei o que, para lá, para lá. Deixa eu te falar, eu tenho um evento que acontece no final de ano e eu gostaria de saber se você gostaria de palestrar. Quando é? Está o dia, está agendado. E aí, ele foi palestrar no meu evento. É isso. Dali nasceu uma amizade, a gente fez parte do mesmo grupo de Mastermind e falei para ele, cara, eu já vi no grupo, estou indo para Portugal fazer o Web Summit. Eu estou afim de ir para esse evento, só que o ingresso para duas pessoas. Tem alguém que quer ir? Aí ele falou, eu quero. Assim, você quer? Quero. Então, vamos nós dois. Então, a gente passou umas oito dias, os dois, de lua de mel em Portugal. E aí, a gente passeou para todos os lugares possíveis, que ele nunca iria com a esposa, né? E aí, a gente fez uma puta de uma viagem, os dois, tipo, carro, viajando por Portugal todo. E aí, daí nasceu uma grande, uma amizade. E hoje, eu dou aula na MBA dele, no mentor, na LS dele, uns professores melhores avaliados, e assim, isso que eu quero te dizer. Tudo aconteceu, tudo começou a acontecer, no momento que eu estava no pior momento da minha vida e apareceu uma oportunidade que eu não estava pronto, não estava preparado, não tinha condições. E eu falei assim, quer saber? Eu sei que se eu ficar onde eu estou, eu não vou dar o próximo passo. Então, essa é uma história, mas o que eu quero que extrair aí, acho que a conversa, é a essência, do tipo, existem muitas coisas para acontecer antes do momento chave. O momento chave é o momento que está a chave girando, mas até chegar lá, muita coisa aconteceu. Não, com certeza. Só um parêntese, a Jaque é muito fã do Christian, um dia que eu puder marcar, ela vai pirar. Show de bola. Esse Web Summit foi em 2017, né? Em Lisboa? Foi em Lisboa, eu acho que ele foi o de 2017, se eu não me engano, foi o de 2017. Eu estava com a Jaque lá, a gente tentou pegar convite, eu vi a cidade inteira parando assim, e não tinha mais. O mais legal de tudo é que assim, esse evento em especial, no ano anterior, eu tinha ido para Portugal para dar uma palestra no maior evento que tem da Europa de fitness. e quando eu cheguei lá, eu vi um monte de placa, comunicação, a cidade toda, toda cheia de comunicação, tal, e eu falei para minha esposa, meu, que evento é esse? Eu não sabia que evento que era. E aí, quando eu descobri que era o evento, o maior evento do mundo e tal, e tinha acontecido na semana anterior, eu fiquei louco, cara, não é possível. E eu saí de lá falando, para o ano que vem, eu venho. E aí, olha como é que são as coisas. Com a gente foi a mesma coisa, a gente estava em Madri, a gente ia para o sul da França, aí estava muito frio no sul da França já, aí eu falei para a Jaque, vamos para outro lugar, escolhemos Lisboa. Aí ficamos lá vinte e poucos dias, na hora que a gente está lá se orientando, eu vejo essa mídia outbound, vamos dizer, e aí não deu para pegar mais os convites. Mas enfim, foi show de bola. Júnior, aconteceu também nesse evento aí que eu tive o prazer de participar, eu lembro que você me ligou e falou, cara, será que você consegue pedir para o Nélio participar em cima da hora? Eu falei, Bíblia, e eu consigo. É que a resposta do Nélio é sempre assim de cara, porra, eu não tenho agenda, o que você quer? Aí depois você fala, entendeu? Aí eu falei, meu, tem um evento do Júnior que vai ser da hora e tal, e você encaixaria sim na engrenagem, e deu tudo certo, mas isso é devido a uma boa amizade, um relacionamento forte que a gente tem, igual você está contando aí que você desenvolveu com o Christian, com esse pessoal dessa área. e aí eu queria pedir para a gente falar, pô, você é um cara aí hoje que, vou usar o termo, enfrentou um dos maiores, uma das maiores paradas de mercado aí da história, eu acho que é a maior nesse setor, né, Júnior? Tipo, você foi o primeiro cara que eu lembrei quando eu comecei a ver as academias tudo fechada, eu querendo ir nas academias, nem a academia do meu prédio ainda não abriu, para você ter uma ideia. Que verdadeiro, né? Você foi o primeiro cara que eu lembrei, depois aquele meu amigo lá, o Vinícius, que é dono da Invicto lá dos box, que participou do seu evento também, e aí eu falei, cara do céu, que loucura que está com todo mundo, mas especialmente com o pessoal, porque um dos mais afetados, né? E ao mesmo tempo eu falei, pô, mas o Júnior, o Croco criou por tudo que ele mostrou lá para a gente na NBA e nas conversas dos cafés lá que a gente tinha e tal, ele criou um negócio justamente para enfrentar momentos iguais ou similares a esse, né? E aí, cara, eu ouvi a sua dedicação, eu acho que essa live aqui deve ser a sua milionésima live desse ano, porque você todo dia... Não, mas cara, é impressionante, eu falo... Cara, essas últimas... Estou parecendo adolescente, é três por dia. Entendedores entenderão. Dá três ao vivo por dia, filho. Não, e aí, cara, essa dedicação, né? Mas o que que acontece? Não é só fazer live, você tem um conteúdo poderoso por trás e uma solução. Sabe o que acontece, velho? É assim, eu acho que é toda uma questão de... É lógica e visão, tá? Então, quando não se falava de digital, há muito tempo atrás, quando eu comecei, sei lá, seis anos, eu tinha um problema que era o seguinte, eu já entendia de digital e eu lidava com clientes que não sabiam nada. O que aconteceu? Eu me irritava, eu não sou uma pessoa muito paciente, tava ouvindo agora o Bruno Giuliani e ele falou, meu, eu tenho um problema com surdez e com ignorância. Como que é isso? É, o ignorante que não entende o que eu falo e o cara que não ouve não faz. Então, ele usou esse... E eu me senti muito na pele dele. Naquela fase, eu tinha muito esse sentimento, porque era alguma coisa muito básica. Pra mim, era muito básico e pras pessoas não existia. Então, foi ali que eu comecei a fomentar. Então, foi assim, na minha visão, eu acho que todos os negócios de Academia Studio Box, eles vão ter 90% da fonte de aquisição deles é pela internet. Naquele momento, ninguém mandava nem e-mail. Não tinha nem Facebook direito. E eu enxerguei isso daí. Então, pra mim, foi uma questão lógica. O que é lógica? O que eu preciso fazer pra isso se concretizar? E aí, foi elaborando. Então, hoje, a gente tem uma solução que é um software que ele integra todas as pontas de aquisição de clientes. Eu tenho o landing page, eu tenho o post, a gente tem 1.700 posts prontos, personalizados e não sei o quê, e e-mails automáticos e 170 funis de vendas. Tem os 5.000 e-mails numa conta porque a pessoa já fica toda conectada. Resumo da obra. Em duas horas, a pessoa tem do zero a uma estrutura de marketing digital completa e funcionando. Duas horas. Algo que demoraria alguns anos. Qual que é o site, Júnior? O site? Eu vou escrever aqui e vou colocar. Chama agenciajo.in, agenciajoin. Ou procura no Instagram aqui como joindigitaloficial. Join, J-O-I-N digitaloficial. Enfim, só que isso foi uma solução que ela surgiu de muitos problemas. Então, o cara falava, eu não consigo fazer isso. Assim, porra, eu tinha que explicar e começar do zero. E eu comecei a entender o seguinte, existiam algumas coisas que eu repetia várias e várias vezes que dá para a gente dizer assim, meu, se é repetitivo, eu consigo automatizar. E tudo que foi sendo feito foi dessa forma. O que eu tenho que refazer várias vezes? Eu vou automatizar. O que eu tenho que fazer várias vezes? Eu tenho que automatizar. Então, por exemplo, eu estou bolando aqui um esquema que a gente está fazendo um filtro dos números de telefone para mandar o SMS, porque os números de telefone vêm quebrados. Cara, eu já fiz quatro vezes isso. Se eu já tive que fazer quatro vezes isso, significa que eu vou fazer muito mais vezes. Se eu vou fazer muito mais vezes e é uma coisa que é igualzinha, eu vou arrumar um jeito de automatizar. Boa. E aí, eu sei que vai conseguir melhorar mais, mais velocidade e tal. Então, por exemplo, tem algumas automações, alguns sistemas de automação, sei lá, um Zapper, IFTT. Tem um sistema chamado IFTT, que, por exemplo, eu consigo hoje conectar de um jeito, olha que loucura. Eu não preciso mexer com nada, eu já faço automação, que quando eu chego num raio de um quilômetro da minha casa, ele aciona a automação, manda um e-mail que eu estou ou entrando ou saindo da região. É uma questão de segurança, por exemplo. Então, por exemplo, roubaram o meu celular. eu sei que se sair o meu celular daqui a um quilômetro da minha casa, eu recebo um e-mail de notificação avisando, olha, esse celular saiu um quilômetro da casa, eu recebo uma notificação. Essa notificação, eu posso utilizar para fazer uma automação de ligar a luz, de ligar o condicionado. Mas aí são coisas que você vai começando a conectar essas pontas. E com as academias, o mercado faz exatamente isso. Então, o que a gente fez, falando um pouco desse mercado, quando deu o lockdown, a gente falou assim, cara, o que a gente vai fazer na empresa? Falei assim, cara, o que ninguém vai fazer? Boa. E o que todo mundo vai fazer? Foram essas duas perguntas. O que ninguém vai fazer e o que todo mundo vai fazer? O que todo mundo vai fazer? Todo mundo vai fazer e vai criar soluções paliativas para meia-culpa. ou seja, as empresas iam ceder algumas coisinhas, iam dar um brindezinho, iam dar um descontinho, iam, sei lá. E o que as pessoas não vão fazer? Elas não vão dar o sangue. Então, a gente vai dar o sangue, vai roer o osso e vai comer a carne junto com os caras. Então, a gente se dedicou durante, sei lá, três meses e lavar a fumaça todos os dias, todos os dias, todos os dias. Às nove da manhã, todos os dias, a gente fazia um que a gente chamou de plano de guerra. Era uma mentoria de uma hora em que a minha missão ali era eu quero que a primeira coisa que vocês vejam no dia e passem no dia é essa mentoria para focar o seu olhar no que farta e não no que falta. Então, essa uma hora todos os dias, aí eu fui trazendo convidados de todo tipo, de todos os tipos possíveis e imagináveis. Por quê? Porque eu precisava, inclusive o Nélio, porque eu precisava trazer esperança, eu precisava trazer para as pessoas coragem, tranquilidade, paz. E aí, o feedback que a gente teve foi dos caras, meu, vocês foram como uma luz, como um farol, como um direcionador, não deixaram, não largaram da nossa mão. cara, a gente segurou, olha lá, Ritual Academia está aqui, ela teve presente, um dos nossos clientes. Cara, e é um negócio que foi fantástico, porque era um negócio, chegou um dia, teve um dia, juro para você, que eu cheguei para fazer a mentoria, eu fiz assim, galera, eu não estou bem hoje. Não estava bem, foi o meu dia. Teve dois dias que eu falei, eu não aparecia, eu não consigo. Aí eu colocava os convidados, mas eu não estava bem. Todo mundo é humano, todo mundo estava no estresse. E aí, hoje eu não estava bem. E era legal, porque constrói-se uma estrutura de comunidade muito mais fortalecida. E aí você começa a entender que, na realidade, de mercado, mercado, ele é a comunidade. A comunidade são as pessoas, as pessoas são sentimentos, valores, são experiências, são expectativas, são sonhos, desejos, falhas, erros, vontades, desejos, união, ódio, amor, paixão, são sentimentos. E a gente começa a entender que isso faz o mercado. Então, se você passa a ser a força motriz do mercado, é multiplicando, é explodindo, é elevando o nível individual de cada um em algum ponto. Então, você tem uma palavra que eu preciso falar uma palavra para você, que essa palavra vai tipo, puta, despertou o Rodrigão. Aí o outro, puta, despertou o outro, despertou o outro. Então, quando você vai ver, são coisas diferentes de cada um, mas é aquilo que desperta na pessoa aquele destaque, aquele brilho para ela. E aí ela consegue contaminar os outros, contagiar os outros de forma positiva. E foi isso que a gente fez. Entendeu? E a gente não mexeu com desconto, não mexeu com venda, não mexeu com porra nenhuma. A gente mexeu com isso. E hoje eu consigo, tipo, estamos revoltando agora. Agora a gente vai fazer uma comunicação do seguinte, galera, precisamos crescer e agora a gente vai lançar um programa de parceria com vocês, de recomendação. Então, agora eu lanço um sistema de recomendações onde a gente consegue fazer clube de vantagens e tudo mais. Só que agora eu tenho o quê? Eu tenho moral para falar, cara, eu preciso que você me indique cinco pessoas. Então, a gente vai buscar nesses últimos três meses do ano, a meta do ano inteiro. Porque durante o período da pandemia que a gente fez, segurou as vendas. cara, é assim, é sensacional o que você está falando porque no momento mais de pânico, literalmente, das pessoas, você criou uma vibração para todo mundo segurar a mão de todo mundo, né? Até a nossa, a nossa própria também. Não, exato. E aí, eu acho muito importante esse exemplo aí que você deu com maestria porque logo que começou essa loucura toda aí e que nenhuma geração viva tinha visto algo parecido e tão avassalador, eu fui atrás do meu network poderoso aí e, cara, e eu vou falar a real para você, a maioria dos grandes caras que eu tenho acesso, inclusive, eles falaram, Rodrigo, eu não tenho a mínima noção que vai acontecer. A única coisa que eu sei que a gente não pode fazer é parar, porque se você fica nessa situação de pânico e entra em estagnação, o negócio, não só o negócio, a família, a sua saúde, a sua psicologia vai tudo para o saco. Então, assim, foi o primeiro momento de crise, eu falo bastante aqui quando eu falo de experiências minhas, que eu lembro assim com clareza foi o subprime em 2008, 2009, mas aquela crise lá foi uma crise financeira que gerou uma crise de emprego e de impacto econômico. Essa aqui não, foi de saúde, né? Então, pegou todo mundo e muito rápido. mas aí que vem o lance do cara ser diferenciado. Só que na hora que você conta desse jeito, eu sei um pouco mais a sua história, você é um cara que veio com uma experiência poderosa lá na base, Lá do chão da academia, lá do dia a dia, trouxendo as aulas que você dava por dia e tal. Então, assim, não é que o cara criou, né? Você e o seu time criou uma ferramenta e uma startup e uma ideia igual... Eu estou repetindo isso em todas as lives aqui do Mentor Talk e um dos motivos que me levou a começar a fazer isso e trazer vocês que têm histórias reais com fracasso e sucesso reais, mas para bater de frente com esse tanto de fake que tem no mercado, cara, porque é muita gente que te fake, qualquer imbecil, qualquer cretino consegue produzir um conteúdo e às vezes até vende, até engana as pessoas, mas, cara, principalmente agora nessa parada que todo mundo começou a fazer live, produto digital e solução mirabolante, falei, cara, eu estou cansado disso, eu preciso criar, iniciar um movimento que, porra, eu tenho acesso a tanta gente boa. Você imagina, esse primeiro time aí dessa primeira leva do Mentor Talk são 15 ou 16 pessoas, eu já fechei com mais 28, sabe? Não, mas o que é muito legal, Júlio, tipo, você, eu pedi e você fechou na hora, você falou, cara, vamos conversar, só que todo mundo está fazendo isso porque eu uso o discurso, falei, cara, eu quero conversa com os meus mentores, caras reais que têm sucesso e fracassos, mas que têm uma história para ajudar o pessoal e está todo mundo topando, gente de tudo que é nível, de tudo que é tipo, e aí o meu intuito era esse. E aí você contou dois exemplos super positivos aí com histórias dramáticas, mas que ajudou o pessoal a desenvolver, continuar desenvolvendo o negócio e aí eu queria te perguntar o seguinte, tem uma frase aí que me irrita esse novo normal, cara, isso me irrita e todo mundo está usando isso. Não é isso, né, Júnior? A questão não é essa. Eu queria que você desse a sua opinião, o que você está enxergando, independente do seu business, porque você foi um dos caras que segurou a bronca ali na hora que precisou, mostrou o preparo, mostrou a estrutura, você falou, pô, dois dias eu fraquejei, mas eu sou ser humano, porra, isso faz parte do negócio, faz parte do dia a dia, você não roubou. Mas o que é a expectativa agora, Júnior? Cara, eu tenho o lance, a gente começou a falar muito sobre novo normal, novo fitness, novo, 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 novo. O problema é que o novo hoje já está velho, né? Então, o novo normal lá de abril já ficou velho. O novo normal de março, de maio, ficou velho. De setembro, já está velho. Então, você utilizar o termo novo, ele é muito relativo, a não ser que seja realmente algo que é novo. A gente está em plena transformação. Eu acho que o novo, ele vai acontecer no momento que se estabeleceu o novo platô. Eu acho que a gente estava num platô, vai ter um novo platô mais definitivo, que eu acho que, na minha visão, cara, assim que sair vacina, que já estava tudo encaminhado, cara, é, sei lá, há seis meses, tipo, am passando. Passou e foi embora, entendeu? E a gente vai perceber que, puta, houveram muitas perdas, sim, mas o novo normal, na realidade, é exatamente a mesma coisa. Só que, acelerou alguns processos, que eram processos, ó, filho do, 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 do Christian, acabou de entrar, Gabrielzinho, meu parceiro, que eu vou acabar com ele do tênis. Tá falando diretamente de Orlando. Então, o que acontece? O que eu entendo de novo normal é, é, o novo padrão de comunicação, um novo modelo que você pode utilizar de trabalho, de, de, de serviços agregados. Então, o que, na minha visão, aconteceu foi que aquilo que estava previsto para cinco anos foi por conta de uma necessidade acelerada. Então, o mundo passou por uma aceleradora. Uma aceleradora que cortou a cabeça de um monte de agentes. algumas pessoas se deram melhor, outras pessoas se deram pior, como todas as aceleradoras. Então, por exemplo, lá na, 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 na nossa plataforma, a gente está, é, no processo de aceleradora. A gente está na aceleração, ah, numa aceleradora, e é exatamente isso. Então, chega lá na aceleradora, ela tem cem empresas que estão sendo mentoradas, tem startups que estão sendo mentoradas. E, cara, é nítido, você, na hora que os caras estão falando, né, você percebe que tem algumas empresas, você, de bate e pronto, quando você fala, esse cara aqui vai ficar pelo caminho. Esse vai ficar pelo caminho. Porque você percebe no próprio padrão. E você vai perceber que tem outras que vão ter o, 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 a estilingada. Então, o novo normal para mim, né, o conceito de novo normal, ainda está distante de acontecer um pouco. a gente está no processo transitório. Esse processo transitório, ele é um processo transitório de melhora de produtividade, literalmente, porque a gente está conseguindo fazer mais e menos tempo, está conseguindo atingir melhor, está conseguindo priorizar melhor, está conseguindo ter mais alcance, ter mais recursos. então, eu nunca discuti tanto novas possibilidades de negócio como esses dias. Ou seja, o novo normal significa que você vai ter pessoas mais ativas, mais inteligentes, mais dinâmicas, mais, mais, é, vorazes. você vai ter uma nova cadeia de pessoas extremamente mais conectadas. É isso que é o novo normal. O novo normal não é que vou ter que ficar usando, porque o novo normal na cabeça das pessoas é, todo mundo vai ficar usando máscara. Velho, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso. Tem a ver muitas vezes, ó, Danielzinho também aqui, esse daqui é, esse doutor é brabo, cara, esse médico é brabo, hein? Então, quando a gente, quando a gente fala de novo normal, eu acho que é uma idiotice falar desse jeito. O novo normal é um mundo dominado por inteligência artificial. O novo normal é, o novo normal é, é o e-commerce bombando. O novo normal é um frete muito mais rápido, muito mais barato da entrega. O novo normal é mais dinamismo. É isso que pra mim é o novo normal, e não o lado perjorativo, saca? E eu também acho sobre, por exemplo, você vê essas grandes empresas, todo mundo fazendo home office. esse home office, ele tem, nesse formato que está sendo feito hoje, tem prazo determinado. Claro. Não vai, não vai, essa farra do boi não vai ficar assim. Ah, mas as pessoas estão produtivas, o caralho, não são, não são. Ela pode ser de determinado período, mas ela não é sempre. Não adianta. E assim, você não consegue desenvolver cultura organizacional, você não consegue desenvolver interação, não consegue desenvolver conexões, não consegue, não existe isso, não consegue. Então, você vai ter uma hibridez maior, sem a menor sombra de dúvidas, sem a menor sombra de dúvidas. Só que a gente vai entender, vai entender o quê? Quais são os pontos gargalos que são necessários dessa intervenção? intervenção. Então, por exemplo, porra, não tem sentido você pegar uma sexta-feira de trânsito com três horas para ir, três horas para voltar. Não tem sentido. Esse é um dia digno de home office? Com certeza absoluta. Entendeu? Mas no dia a dia, isso não vai rolar desse jeito. Na grande maioria das vezes, não. Obviamente, vão ter empresas que são conectadas por, sei lá, freelancers, puta, beleza. Mas, quando a gente está falando de coisa, robusta, não vejo dessa forma. É, eu vou aproveitar e dar o nosso exemplo aqui, né? Uma incorporadora de imóveis e nós somos do time comercial e vendas. O que aconteceu? A adaptabilidade foi para o home office, óbvio, todo mundo e tal, só que começou em março, ou seja, estamos falando em seis meses. Dois meses atrás, eles preservaram o pessoal de terceira idade que tem no time, é uma coisa legal nessa parte de corretagem de imóveis, você tem uma diversidade de perfil, mas eram, obviamente, eram poucos perto da maioria. Aí preservou esse pessoal por risco e aí falou para o time mais produtivo ali no sentido de faixa etária, né? Falou, quem tiver apto e disponível para voltar, pode voltar, porque a incorporadora vai sentar o pau e começar a lançar os imóveis de novo. Cara, é impressionante. Eu vou fechar o mês de setembro, fechamos ontem o mês de setembro, estamos fazendo... Eu tenho uma foto sua bombando, né? Cara, parece padaria, é um negócio assim, só que aí deu para mensurar um mês agora, setembro, que foi um mês que voltou cheio. Cara, é impressionante, o resultado de setembro compensou cinco meses e a gente está falando de um tipo de negócio, né? Que ainda exige muito a... Como é que fala? A trajetória de compra do cliente muito pessoalmente ainda, de ir lá no stand, de ver decorado, de fazer negociação tete a tete, de fazer negociação pessoal, mas o nosso time aqui é um time que só vende os produtos da incorporadora, então, aí que eu queria falar um outro tema para a gente começar a entrar na reta final aí da live, é sobre foco, né, Júnior? Então, o que que a gente priorizou aqui? Ó, tivemos uma parada brusca, drástica, mas, é o que você falou agora há pouco, a gente pode conseguir ter o resultado do ano em três meses, em quatro meses. E aí os caras começaram a passar uma comunicação de tipo, ó, tinha lançamento para abril foi adiado, tinha para maio foi adiado, junho foi adiado, mas a gente vai fazer tudo agora, se vocês se dedicarem e cumprirem um número X de visitação, de prospecção, de disparo, pá, 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 e aí eu, durante esses cinco meses, vamos dizer, foi uma coincidência, porque no início do ano a gente tinha aberto um laboratório de inovação aqui dentro, mas ainda estava super embrionário, cara, esses caras foram colocados à prova de fogo na entrada, e aí criou-se alternativas que ajudaram bastante, mas, na verdade, o que está determinado, de novo, setembro, gerou um resultado do que teria nos cinco meses, foi a produtividade da galera com foco, e aí eu queria perguntar para você, essa retomada aí nessa área de vocês, nessa coisa mais nichada que você domina, se o cara não tem foco para buscar o resultado que deveria ter sido com menos tempo que ele tem, não rola, né? O problema, cara, é que o cara está dando muita moral ainda para o medo, está dando muita importância para o medo, o medo, ele é delineado, ele é segurado pelo controle e pela consciência, se eu não quero lidar com consciência e controle, eu fico refém do medo, então, uma pessoa que está sendo sequestrada, ela está com medo por quê? Porque ela está sem controle da situação, uma pessoa que está sendo assaltada, ela está sem controle da situação, ela não consegue lidar com aquilo, se o cara que deveria cuidar daquilo, ele toma a posição dele e fala o seguinte, o medo está aqui, o que é o medo? O medo é o controle, o como? Limpando, máscara, é isso, é isso, é aquilo, cara, você já entendeu como lida com o negócio, está com medo por quê? Só que ele fala assim, mas os clientes estão com medo, mas os clientes estão com medo ou você está com medo? Então, se eu olho para você e falo, você está seguro ou você está com medo? Eu estou pensando aqui o que a gente está, fudeu, velho, e é isso que acontece, se eu pergunto, você está seguro ou você está com medo? Cara, você tem noção? A gente está com a melhor solução possível, está extremamente seguro e preparado para se entender de ponta a ponta, se tem um lugar que você vai ficar seguro é aqui, mais do que na sua casa, pronto, segurança é percepção, porque você não vê, você não toca, segurança é percepção, então, estou em uma rua aqui, essa rua tem 200 metros, está escuro, você está com medo ou está inseguro? Está com medo inseguro ou você está com coragem? Não, estou inseguro, estou com medo. Obrigado.